Fala pessoal, Carol Naria trazendo mais um vídeo aqui no canal. Eu já posso dizer pra vocês, antes de começar o vídeo, que essa semana vai ser uma semana diferente aqui no canal. Isso porque nós atingimos a marca de 50 mil inscritos na semana passada. E como uma forma de agradecer a todos vocês por todas as visualizações que os meus vídeos têm, também vários comentários, vários inscritos, curtidas, eu resolvi fazer uma semana diferente aqui no canal, com vídeos de segunda a sexta. Sim, teremos vídeos na terça e na quinta, que não é normal aqui do canal, que vocês já estão acostumados a ter vídeos sempre na segunda, quarta e sexta. Mas, em forma de agradecimento a vocês, eu decidi fazer uma semana especial com casos diferentes, até mesmo temas que eu não trouxe ainda. Então, já sabe, fica ligado aqui no canal, que essa é uma semana muito importante aqui. E eu agradeço muito vocês por nós termos atingido essa marca de 50 mil. Pra todo mundo que eu troco ideia no Instagram, aqui nos comentários também, procuro ao máximo responder a vocês. Então, muito, muito obrigado mesmo. Eu tô muito feliz com o canal crescendo muito. Fui em abril que eu bati 10 mil, então agora nós batemos 50 mil. E eu agradeço muito a vocês. E agora, bora pro caso de hoje. O caso de hoje aconteceu nos Estados Unidos, na cidade de Nova York, no ano de 2016. É um caso um pouco recente, né? Apenas cinco anos, comparado com alguns casos mais antigos que eu trago pra vocês. E o interessante desse caso é que nós temos as imagens, que eu posso dizer, dos últimos momentos de vida dessa moça. Se você tá chegando no canal agora, eu sempre trago esse tipo de conteúdo de casos criminais, mistérios, desaparecimentos, serial killers, massacres, às vezes. Então, se você é novo por aqui, não conhece o canal, eu convido você a se inscrever. Deixa o like, deixa o curtir, que isso ajuda muito. E também ativa o sininho, que assim você recebe todas as notificações aqui do canal. Então, bora, vem comigo, que hoje nós vamos conhecer o caso que ficou conhecido como Courina Vertuano. Courina N. Ventuano nasceu no dia 12 de julho de 1986 em Nova York, filha de Philip e Kate Vertuano. Seu pai, Philip, se aposentou do Corpo de Bombeiros de Nova York e foi um dos primeiros a socorrer as pessoas no atentado ocorrido em 11 de setembro. Ela frequentou a Archbishop Molloy High School em Queens e se formou em St. John's University com mestrado em fonodiologia. Ela gostava muito de escrever e, no ano de 2013, apareceu em um curta-metragem de uma de suas próprias histórias. No ano de 2006, Courina estava com 30 anos e morava em Queens, no mesmo bairro em que seus pais. E ela trabalhava em Manhattan com crianças com autismo como fonodióloga. No fim da tarde do dia 2 de agosto de 2016, como de costume, a Courina saiu para correr próximo ao Spring Kick Pork, a menos de um quarteirão de distância de sua casa. Mas aquele foi um dia diferente para a Courina, que estava acostumada a sempre a correr com seu pai, Philip. Mas ele estava com uma lesão nas costas e aquele dia não pôde acompanhar a sua filha. E o Philip várias vezes falou para a Courina não ir, que ele não achava muito seguro ela ir sozinha, mesmo que fosse na parte da tarde. Ele insistiu várias vezes, mas ela disse que estava tudo bem, que ele não precisava se preocupar. Então, próximo ali de umas 5 horas da tarde, ela foi vista próximo a esse parque e estava ali tudo tranquilo até o momento. Enquanto ela corria, ela também trocava mensagens com uma de suas amigas e elas conversavam normal, até que ela simplesmente parou de responder, o que não era algo comum da Courina fazer. A sua amiga achou estranho aquela situação, mas pensou, bom, talvez aconteceu alguma coisa e em breve ela retorna o contato comigo. Passou mais um tempo e a Courina não entrou em contato com a sua amiga, também não entrou em contato com seu pai e aquilo deixou o Philip muito apreensivo e pensou, meu Deus, aconteceu alguma coisa, isso não é comum da Courina fazer. Então, ele lembrou de um de seus vizinhos e também seu amigo pessoal, que trabalhava na polícia de Nova York. Então, ele entrou em contato com ele, falou o que aconteceu, ele avisou os outros policiais, eles se reuniram e foram até o local mais ou menos onde a Courina corria para ver se eles encontravam alguma coisa. Perto das 11 horas da noite, o Philip, ele encontrou o corpo de sua filha em uma trilha remota a mais ou menos uns 5 metros ali do local que normalmente ela caminhava e quando ele chegou, ele encontrou o corpo dela, ele viu algumas coisas suspeitas, como o seu short estava faltando, também a calcinha, o sutiã dela, estavam mexidos, deixando suas partes íntimas à mostra e isso era claramente uma cena de um abuso sexual. Além dessa cena clássica de abuso sexual, ela também tinha hematomas em todo o seu corpo e também alguns arranhões que mostrava que ela foi agredida ou até mesmo lutou contra o seu agressor. A área em que ela foi encontrada era uma área muito remota, como eu falei para vocês, e normalmente muitos moradores de rua iam até esse lugar para ingerir álcool. Então não era um local comum para a Courina estar. Alguns moradores de rua, eles até mesmo evitavam esse local porque as pessoas que ficavam na região eram pessoas agressivas e eles mesmo tinham medo de que pudesse acontecer alguma coisa, então com certeza não era um local para a Courina estar. Após passar pela autópsia no dia seguinte, foi confirmado o abuso sexual e que ela foi morta por estrangulamento. Os detetives falaram que parecia que ela foi atingida por uma pedra na nuca. A moça lutou muito para sobreviver, ela mordeu o seu agressor e isso foi visto através da autópsia porque os dentes dela racharam de tanta força que ela utilizou para se defender e também nas suas mãos haviam alguns tufos de grama do local que ela foi agredida e depois ela foi arrastada, então ela tentou se segurar na grama e os tufos vieram junto. O seu assassino a estrangulou tão forte que a marca de sua mão ficou visível em seu pescoço. O DNA do seu agressor foi encontrado sobre as unhas dela, nas costas e também no seu telefone celular que foi encontrado jogado no mato a alguns metros de distância do seu corpo. Os policiais anunciaram uma recompensa de 10 mil dólares por informações que levassem a polícia à prisão do assassino de Corina. O bom é que nesse caso a polícia tinha o DNA do assassino, mas o que parecia fácil não foi tão fácil assim. Eles até mesmo compararam com alguns DNAs que eles tinham no banco de dados até nacional para ver se eles encontravam o assassino, mas não tiveram muita sorte de encontrar. E também eles tinham uma série ali de depoimentos, também vários relatórios. Eles seguiram mais de 200 pistas para ver se eles encontravam o assassino da Corina. Em 7 de agosto, apenas uma semana depois do assassinato de Corina Vetrano, outra moradora de Nova York, chamada Vanessa Marcotte, de 27 anos, foi encontrada morta em um trecho rural de uma estrada em Peirston, em Massachusetts. O caso da Vanessa tinha muitas semelhanças com o caso da Corina. Ela foi atacada da mesma forma que a Corina, quando ela corria. Então, levantou ali uma série de perguntas. Será que aquela pessoa que assassinou a Corina uma semana anterior era a mesma que assassinou a Vanessa? Até mesmo, será que tinha um serial killer agindo na cidade? Muitas perguntas foram levantadas por se tinha alguma semelhança, alguma coisa, e até aquele momento a polícia não sabia responder. Na cena do crime da Vanessa, o seu assassino também deixou seu DNA, que foi analisado, os dois foram comparados, e não, não era o mesmo homem que assassinou a Vanessa e a Corina. Também naquela época levantou muito a questão da segurança das mulheres, que foram dois ataques muito parecidos com mulheres que andavam sozinhas, então a segurança das mulheres na rua estava bem comprometida naquele momento. Em 31 de agosto, a polícia divulgou um esboço de uma pessoa de interesse no caso da Corina. Um homem foi visto rondando a região do parque onde ela foi morta. Um trabalhador de serviço público viu um homem saindo do mato e correndo por um caminho perto da Bell Parkway, uma rodovia próxima do local. Em 12 de setembro, o programa Cryley White Daily mostrou ao público um vídeo de segurança onde vemos a Corina correndo perto do Spring Creek Park, minutos antes dela ser morta. Essas são as últimas imagens dela com vida. Em dezembro de 2016, o FBI e a polícia de Nova York desenvolveram e compartilharam um perfil suspeito de quem poderia ter matado a Corina Vetrano. Em 4 de fevereiro de 2017, a polícia anunciou que tinha um suspeito e que também levou esse homem para o interrogatório. Eles divulgaram seu nome para a mídia como Chanel or Lewis, um morador de Brooklyn de 20 anos. O Lewis estava desempregado na época e vivia com a sua mãe, mais 13 irmãs e seus filhos em um projeto habitacional de baixa renda em S. New York, a menos de 5 quilômetros de distância do parque onde a Corina foi encontrada morta. O Lewis não tinha nenhum antecedente criminal, mas uma vez ele contou para um de seus professores quando estava na escola, de que ele sentia ódio das meninas e que queria esfaquear todas. Ele era considerado um homem muito solitário e também mentalmente instável. Lewis também teve vários desentendimentos com a polícia nos anos anteriores ao assassinato. Ele teve três intimações em 2013, duas por violar as regras do Spring King Park e uma por urinar em público. Já um incidente adicional ocorreu em maio de 2006, quando uma pessoa ligou para a polícia e relatou que viu um homem suspeito com um pé de cabra no quintal de várias casas. De acordo com os investigadores, no dia 2 de agosto, o Lewis saiu de casa depois de uma discussão com a sua família e foi até o parque. Quando ele chegou no parque, ele encontrou a Corina. A princípio, parece que ele não conhecia ela, mas a gente não sabe ao certo se ele já estava com aquilo na cabeça, se ele já tinha visto ela na região, alguma vez sabia o seu horário de caminhar. Então, a gente não sabe responder se ele a conhecia ou não. Mais tarde, quando ele retornou para casa, a sua mãe percebeu que naquele dia ele estava com a roupa meio rasgada, tinha alguns machucados e ela perguntou o que aconteceu. E ele disse que foi assaltado, mas não tinha evidência de nada faltando e também ele não fez nenhum boletim de ocorrência. No dia 3, no dia seguinte à morte da Corina, também no dia seguinte à discussão que o Lewis teve com a sua família, o seu pai levou ele até um hospital porque ele estava com alguns ferimentos no corpo, mas na parte de cima, alguns arranhões e também alguns cortes que parecia que ele tinha saído de uma luta. Quando os policiais falaram com ele pela primeira vez, ele disse que sim, que ele era o culpado e que ele matou ela porque ele sentiu raiva dela, mas ele também não disse se a conhecia nem nada do tipo. A família do Lewis disse que ele não tem nenhum envolvimento nesse homicídio e que falaram que nem sabiam do assassinato da Corina e só souberam depois que o filho foi acusado de ter matado ela. Depois de todas essas evidências, Chanel Lewis foi para julgamento. O primeiro julgamento por homicídio começou em 5 de novembro de 2018. Lewis se declarou inocente das acusações de assassinato e do abuso sexual. Nesse primeiro julgamento, um promotor público pediu ao juiz do caso que ele rejeitasse nove das acusações contra Chanel Lewis. Quatro acusações permaneceram nas acusações, sendo elas uma de assassinato em primeiro grau, duas de assassinato em segundo grau e uma de abuso sexual em primeiro grau. O primeiro julgamento acabou sem um veredito porque o júri estava dividido. Muitas pessoas não entenderam por que o júri ficou dividido, já que tinha tantas evidências contra ele. Então, levantou uma série de perguntas, o pessoal não estava entendendo muito o porquê dele não ter sido considerado culpado de homicídio nesse primeiro julgamento. Em 27 de novembro de 2018, um juiz declarou a anulação do julgamento anterior e agendou um para abril de 2019. No novo julgamento, Chanel Lewis foi considerado culpado por duas acusações de assassinato em segundo grau, uma acusação de assassinato em primeiro grau e uma acusação de abuso sexual, em primeiro de abril de 2019, após cinco horas de deliberação. Poucos dias antes da sentença ser dada, os advogados de Lewis solicitaram e receberam um atraso para que pudessem apresentar alegações de má conduta entre vários membros do júri que o condenaram. Em 23 de abril de 2019, Chanel Lewis foi condenado à prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. Com a decisão final, Lewis afirmou que era inocente. Líderes de vários grupos comunitários pediram, em 2021, que o caso fosse reaberto. Segundo eles, há vários fatores, em seu caso, que sugerem que ele pode ser inocente. Eles alegaram que houve um histórico de má conduta de um promotor e levantaram preocupações sobre racismo pela polícia durante a prisão do Lewis. Eles também apontaram para uma divulgação no meio do julgamento de evidências científicas significativas e que a confissão do Lewis foi porque ele foi coagido pela polícia. Por enquanto, o caso é dado como encerrado. Então, gente, concluindo esse caso para vocês, como eu falei, é sim um caso encerrado, concluído, ele recebeu a sua pena, mas tem também essas pessoas que acreditam que ele foi acusado injustamente. Agora eu quero saber para vocês, vendo todas essas evidências que a gente tem, será que ele é realmente inocente ou será que ele foi realmente o culpado pelo assassinato da Corina? Até mesmo um de seus advogados falou que... Nossa, a gente fala muito sobre o DNA dele ter sido encontrado no corpo da Corina, mas o advogado disse que, às vezes, o nosso DNA pode aparecer em locais que a gente nem imagina. Então, foi essa ali a explicação que ele deu e fica a pergunta. Será que ele é inocente ou será que ele é o culpado? Se você tem de dica aí algum caso que queira que eu comente, deixa aqui nos comentários que em breve eu faço um vídeo aqui para vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo. E não esqueça que amanhã, às sete e meia, tem mais um vídeo aqui para vocês. E não esqueça que vocês tenham gostado.